Música Bom pessoal, meu nome é Paulo Picanço, sou diretor geral da faculdade Paulo Picanço retorno aqui com uma série de vídeos falando sobre dobras em ortodontia esses vídeos fazem parte do nosso projeto debatendo ortodontia que é ligado ao nosso mestrado profissional cujo intuito é fornecer produtos que sejam utilizados pelos especialistas nas mais variadas especialidades da odontologia eu já vou aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal clicar no sino para você ser notificado e também solicitar que você na descrição acesse o link e receba totalmente gratuito um ebook que vai explicar fases e dobras no edgewise e no edgewise pré-ajustado que é o straight wire, o arco reto para que você que está começando na ortodontia tenha mais segurança e uma organização mental melhor do que você tem que fazer durante as diversas mecânicas e os diversos tipos de mal-oclusão na ortodontia então quando eu comecei eu também tinha muita dúvida a gente ficava perdido o que faz, qual é o brect, qual é o fio que compra e muitas vezes a solução para o problema não é trocar o brect nem buscar um fio diferente é apenas fazer uma dobra no fio que você tem que você está em uso isso torna o atendimento mais rápido e dá um direcionamento mais objetivo naquilo que você quer alcançar durante o seu tratamento então você vai gastar menos e vai ter mais resultado desde que você esteja capacitado para fazer isso então é natural, muitas pessoas falam poxa, mas eu faço straight wire, arco reto, edgewise pré-ajustado são todos sinônimos e eu preciso fazer dobras bom, a intenção desse vídeo, desses vídeos é justamente mostrar para você que trabalha com o straight wire o que você tem que fazer então inicialmente nós vamos falar aqui sobre dobras e aí nós vamos falar de dobras de primeira ordem que são feitas no plano horizontal que é o tema desse vídeo dobras de segunda ordem que são feitas no plano vertical que é o tema do nosso próximo vídeo e dobras de terceira ordem que são dobras feitas em torno do eixo do fio então nós vamos fazer vídeos na sequência disso para que você possa entender quando que você vai fazer esses procedimentos dentro da técnica do straight wire ok? inicialmente eu vou dizer que as dobras de primeira ordem não são tão realizadas assim na técnica de straight wire porque são a técnica oriunda, essas dobras são oriundas da técnica de edgewise então se você faz edgewise você vai precisar bastante dessas dobras se você não faz você já vai ter a indicação muito mais discreta de fazer isso então na técnica de edgewise é normal você ser formado e passou pela sua formação a construção de edgewise você vai fazer dobras de primeira e segunda ordem de praxe você precisa saber fazer isso você poder ter um resultado correto no funcionamento dos seus dentes aqui eu posso ver arcos que foram confeccionados com essas dores de primeira ordem então isso exige mais habilidade para o pai do profissional mas por outro lado também capacita esse profissional para dobrar os fios e eventualmente utilizar esse recurso quando ele achar necessário então eu diria que, por exemplo, uma compensação de colagem você vai fazer uma colagem de brect mas coloca muita resina entre o brect e o esmalte do dente esse dente lingualiza então se você faz uma dobra como essa que é um offset o offset para fora uma dobra para fora e o inset para dentro então se você faz um offset na região do lateral você consegue corrigir esse problema da colagem sem precisar colocar um novo brect sem precisar colocar um novo fio basta que você faça a dobra no fio que o paciente já está utilizando e você consegue atender uma queixa que esse paciente tenha então, como eu gosto de falar se você é treinado na dificuldade você não tem problemas nada para você é difícil mas se você é treinado na facilidade você é perdido na dificuldade porque quando você se deparar com uma situação mais complexa você não sabe o que fazer então uma dica simples um offset lateral pode colocar o seu dente para fora e se você for fazer a movimentação de um canino que já estiver muito vestibularizado com a sua raiz na cortical além do torque que nós vamos ver isso também pode ser feito eu posso fazer um offset do segundo pré-molar quando eu faço isso eu coloco esse meu dente mais para dentro e eu posso fazer a movimentação dele de uma maneira mais correta e isso tudo graças a um offset que é essa dobra que você pode fazer aí tranquilamente no seu arco reforço de ancoragem também é um recurso que eu posso utilizar onde eu vou trabalhar com uma dobra para dentro como você pode ver também chamado de to-in e essa dobra promove o que? promove uma inclinação preventiva da coroa no sentido de evitar que sobre a ação de um elástico de uma força ela venha a girar como você pode ver aqui nessa ilustração ok? então se você quer evitar isso um to-in pode ser a solução para o seu problema então você faz uma dobra assim para dentro e aí você pode colocar elástico e não vai ter esse giro indesejado então senhores o sentido desse vídeo foi mostrar exatamente o papel das dobras de primeira ordem quando empregado na técnica de straight wire e aqui nós já deixamos o convite para você assistir o nosso próximo vídeo que vai falar sobre dobra de segunda ordem certo? na técnica de straight wire também então deixe o meu abraço se você gostou deixe o seu comentário se inscreve no canal e até o próximo vídeo deixe o próximo vídeo e aí Obrigado.